O que estava a ver com a minha vida? O que foi em dia? O que tomei aqui? A minha vida é isso, e se o senhor está fazendo um vítima? Estou aqui, e se você não estávendo o vítima? Peraí como quem... Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui e já estávendo tudo para você? Estou aqui e estamos todos os vítima do vítima. Pra mim que eu já falo mais com fome de mim e o nome de me dizer, por exemplo, pra mim e de comar a escola, levo alguém, o nome de mim e o nome de mim, e, então, temo e que eu já falei na escola. É e o nome da minha escola? A ver, não isso é? Ok, agora eu estou falando no meu dia, com que algum dia? Por que eu sou a minha filha Jera, e eu já estou aqui com o professor Francisco. Eu sou a minha filha e eu não sei. Eu sou o professor de Nathana, e eu sou a minha filha e eu não sei. Eu sou a sua filha antes de ir lá para mim. Eu sou a minha filha antes de ir para mim. O que é o que é? O meu pelo? Eu também disse que enfim... Então você achou? Aqui eu mordor em Seto, eu dormiço. Estudei mulheres, eu fui nesta em série de 13 anos e a tizia. Eu me disse, na tua espirinha, hoje eu te dei coisa... Eu estou achando o que eu estou achando. Eu estou achando que esse mundo não estava. O que você chegou nesta em situação. Eu não sei como no momento. Mas não é terrível. E, você quer que eu tive um estipo de lei, para mim, ou seja, um estipo de um estipo de um estipo de um estipo? O que é? Por que eu me dico um é UEC? E eu fui em um estipo de São Paulo, em Sistema de Cipre de 6 anos, em Sistema de 4 anos. E isso é que eu gostei. Eu gostei que eu gostei, com a experiência, com a família, porque eu gostei de mais você gostei de um estipo de um estipo de um estipo de um estipo. Cadê, cadê, cadê do chavê, o chavê? Ndô, cadê se você quer, cadê? No... Ah... Ah, Tô né. Ah, tên então, file em nome, ah, cadê se você quiser. Ainda não vai errar a verdade. Ah, na biada daulas, muito, ah... Ah... Ah, é... Ah, imagina muito. Ah, não vai me e... Ah, tá. Ah, está na cá. Ah, é... Ah, está com tantos, não vai errar. Mas o que o que você acha? O que você acha? Se você não me lembra, eu acho que você não me lembra. Já é claro. Você não me lembra. Não me lembra. Eu não me lembro. Não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas por isso, a gente não tem de grupo em grupo nem é, mas não parece que isso é mais um lugar e um lugar. Aways, quando são mais tarde, pessoas, foram anos 70 e anos 20 anos? A capacidade do grupo que formam em todos os escolares é uma grande maioria. A estação é muito importante, a organização deалась no ponto de vista. Oi, eu sou Claudia Gjeta, eu sou 15 anos, Nós estamos trabalhando em aqui na escola Mas estamos trabalhando muito com as pessoas E que não são muito sisters Otras estão trabalhando com as suasтоias E eu estou falando sobre meu homem Bo, Marisa Bo, eu sou um Marisa Vladi Eu sou um senhor, e aí na escola A ver se eu falo Então, eu acho que é muito importante para as outras pessoas em Shqüi, mas também é muito importante para as pessoas, mas também para as pessoas, mas é muito importante para as pessoas que estão novas. Nós não temos muitas coisas, não temos uma questão de um lado, Obrigado. Me një herë, vo të të dojë nga mësus e apet Gjermar nishtes. Min 3, pero min 4-2. Dime 4 x Bo e i të dojë nga mësus sako hu darksko? A 4ª? Já, a 5ª? 5ª? Já, já vamos ver em inglês. Bereis 1. Ok. Então, você tem uma equipe. Você tem uma equipe? E eu, e eu, e eu. De 1ª. Eu aprendi em inglês. Eu aprendi em inglês. 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 Work with a nutricidade de desenvolvimento, E não se apontou muitosold novas da menina mas. A gente não é uma bolsa muito. Não é uma boa. E aí, você pode dizer que não somos um grande, que a gente tem uma vida inteira, que a gente tem uma vida muito boa para você, tudo junto. E o resultado é meu, e o resultado é meu, é o resultado é meu, e o resultado é meu, e o que você faz? Não se ganha muito? Você está ligado a sua igreja, ou a sua igreja? Não, sim. Eu falo a sua igreja. Ok. Na segunda, vamos ter a seguinte forma. Então vamos trabalhar com a estrada B1, B1, B1 e B1, e B1 e B2, e também a igreja a igreja, isso devemos fazer um exercício, um exercício para essa testa, um exercício alguma e esse exercício, um exercício a testa, um exercício, Sr. BacWins, W成ys e Gira. Me 2019, të këtë vitim me violur i societet de libras, kod 67, por nicoxista ikim punuar do bache online, shumimt e do shadow do lembra, përdo përkjo mia o votre senar dizic, dhe i justos me indonë, provinhin e parë për 2000, pas njave e 1024. Të dy libras, 67, 659, tornio e mentalidade, por nveshujem nga kete strukturra e tesis. Kjo është International Mathematics, mas também as uma discussão, que assim que a gente precisa fazer um problema, é que não se torne muito bem para um lugar de um nível, mas o que as vezes que a gente tem a questão de programas. E então, o que a gente faz um vídeo mais a gente não tem um vídeo mais um vídeo aqui, mas não tem um vídeo. Então, o vídeo, a gente faz isso. Na primeira parte, nos anos 21, eu estava me conhecendo as mestre, mas eu estava a falar sobre o conhecimento. Então, eu estava me conhecendo, Há uma aula de materiales, eu estava me conhecendo as mestre de literatura, a escola de literatura, e a gente estava me conhecendo o livro-mathematics 1, e o livro-mathematics 2, numa aula de literatura. De novo, os desafios os desafios, a fim doilem na الإ printers, não da A-level, mas da B. Quando a evoluir a A-levelа, os desafios necessários são um sentido de um desenvolvimento, mexicano e canalizador, doandamento de conhecimento e estadístico. Portanto, nos profilão interessantes, a gente já interessada muito aawsí. Por exemplo, os graveres são de estudiar para economizar, Oprosso o Parlamento de esoterromo e que est überrasse estudos de la kalvimia, do qual é o uso de estacionistas em comunitariados em comunitários. Boca é o processo de estacionismo, ou seja,udo à base de estudos de estudos de estudos, porque é para estudos de estudos de estudos mêniados em comunitários. Existem algumas estruturas, como estudos de estudos, os estudos de estudos, por historias e anotipas, por gymnasia. Se di, unë nuk esho të pamundër, supëse paga shumë unë i arita me një grup që ta bëjmë nësimin të shtunave, por e pan parrë edhe të mëzënci që kanë bërë me sforçë të shumë të madhur, supëse nuk është të thiesh në një kapitol të miret për 5 orë në fundjar, dhe postoj sa të prangoha qënë tjarës që funoha në shtrimet edityrave të shtupis, dhe sa produktivitet, ka postaj, kur vjen të asmjave, e janë nëstuar, e janë asimiluar të gjitha njëri. Mështë dukur sforë të shumë e madhë, në vendëzënsit, dhe shpresoj që të vijatë i produkt të mirë, por e shumë shumë të vështirë, të bëhet një një njërë tjërë të gëhet shkollare, në nëtej lehu të bëhet në antë kurseve. E shumë e mirë në që ose ndishe në qdo dit, është në lehu në suesin në nëmëri, sepse ka kohë në shumë për të ushtruar, për të zbatuar një me që mërën, por më ndoj që rështë lecije të shumë madhë organizacijë. Në një një që i që i kë vetje. Dere përshndiket, Ilinonso Mardji, ka të dhëtën këtën këtën informatikën e persenatet tëkëtan, fakirishtë në tjesë të tyru, unë i kanë pastën për në zonës anës 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 vënë, klasë të qlarës dhe që shtarët, që i vjetë, që i vjetë dhënë për informatikën njëtë ose i sëtë të, e os tecionei, convergindo as informações, é a tecnologia internação. Inquisa de 3 problemas. Gostaria de 2, 1 e 2. E a chamada de 3 é a chamada de 3 de 1. Formate com a cisne. A chamada de 2, que se Потому que se enfatizou oem 2-0. Isso é a chamada de documento de preparação e da manipulação. Com a associates no mundo do mundo de 1. nubim nesta tarjet, një orimit powerpointin pra nubim nesta tarjet dhe një orimit data management do se accessi edhe këto tajnë nesta tarjet nërkohë që pravinit 2 practice 3 që dhe pravinit një e prende që ishtë në prenda në përshim dhe web offering edhe data manipulation web offering ishtë të fund në web edhe kërinit dhe dhe përdo një eksim pravinit një vërk një mesantarë të gjitha pas të paketës këmërësatë të në thonë në web të shëtë funua në expression web forum ndërsa në paketën shëtë funua në paketën në Microsoft Office 2007 të plotu her gëndosi kanë Uhh edhe sikullese edhe sikullese edhe km të të kene nevod do dhe në të përdumud senator Sim, sim. decorate o que você quer? Ei, não gosto disso! Podes, não gosto disso! Qualquer melha? Será? Isso, você está fazendo inglês. É é isso, isso é o seu dia. Você está emonderante? Por que você não tem uma forma de secalar? Sim, sim, não tem uma forma de secalar. Você tem nenhuma coisa de se tornar em problemas com o convocional? É que você me impressed? Mas é muito importante. A gente se informe muito mais afro com a gente. Me diante, o Simiko, cessa. E com a gente que fizemos em uma mudança. Depois de ver que não estou entendendo a partir dos minutos que não temos que", que eu me acho que não tem o que tudo comemos. Quando eu fizemos aqui, depois, a gente tem que refletir. Ok, a gente é uma coisa que eu fizemos. Eu gostaria de ouvir o que você gostaria. . . . Dê o que a gente quer dizer, que já está falando do português. Mas não tem um problema, mas não tem uma coisa que já está falando. Mas não tem um problema, tem um problema para você. Você quer dizer que você está falando sobre isso. Você quer dizer que você está falando sobre isso? Isto não se Waneste de uma última pergunta em La Amplia Obrigado.